Oi pessoal, CatTV123 com mais um vídeo pra vocês. E gente, dá pra acreditar que esse mês o EJ Classic completa 11 anos. Meu Deus, como passou rápido, né? Porque, tipo, quando eu comecei a jogar, né, que foi em fevereiro de 2015, ainda funcionava o código do bolo de 4 anos. E aí, né, depois teve todos esses bolos aqui, gente, ó. Todos esses bolos. E esse mês já é o nível de 11 anos. Aqui, ó, gente, o EJ Classic completa 11 anos. Uau! Vai ter a festa, né, claro, como todo ano. E também o bolo de 11 anos, óbvio! Né, já virou tradição, né, gente? E esse ano, gente, o código aqui, ó, é Classic B-Day 11. Então, vamos ver aqui o código, gente. Vamos até colocar o código aqui. Classic B-Day 11. Pronto, vamos ver. E olha só! O bolo aqui de 11 anos! Nossa, muito emocionante, né? E eu vou mostrar o efeito, gente, desse bolo novo aqui. E também o segredo por trás dele, que provavelmente vocês não perceberam. Então, vamos lá, gente. Mas, gente, rapidinho, antes de mostrar, né, o segredo pra vocês do bolo. Deixa eu só mostrar aqui essas novidades, gente. Ó, aqui o pacote novo, né, na loja de diamantes, esse aqui. Né, o pacote colheita da realeza. Né, que vem aqui com esses itens do traje de princesa, né? Essas novas cores, né? Gostei aqui dessa calda marrom aqui, inclusive. E a outra novidade, gente, ó. Aqui, ó. É que o EJ Classic vai lançar vários itens, né? Que já existem. Né, ele vai lançar vários itens aqui na cor dourada. Então, tipo, durante, né, o mês todo vai estar chegando, né, nas lojas esses itens dourados. E hoje já chegaram, gente, alguns, tá? Ó, aqui na loja de diamantes, né, aqui nessa parte aqui de roupa, chegaram, ó, gente. Esses dois itens aqui, né? E também, gente, aqui na parte de armaduras. Ó, chegaram esses itens aqui. No caso, né, são os itens da armadura sobrenatural, só que na cor aqui dourada. Mas, ok, então, gente. Vamos agora ver o efeito do bolo de 11 anos. Gente, o bolo vai ficar enorme, porque são agora, né, 11 camadas. Mas, então, vamos lá. Bom, gente, primeiro você vai clicar no padrão roxo do meio. Esse padrãozinho roxo aqui do meio. Depois, você clica na primeira vela à esquerda. Ó, surgiu mais uma camada. Depois, você clica no padrão branco da direita. Olha, gente, esse padrão aqui. Aí, agora, você clica no padrão preto da esquerda. Esse azul aqui, não sei, gente. Acho que é azul. É, aí você clica aqui, ó. Mais uma camada. Agora, você clica no mesmo padrão preto. Azul, no caso. Confunde. Mas, você clica no da direita, gente. Esse azul da direita. Pronto. Agora, você clica na bolinha da esquerda. Essa daqui, ó. Olha só, gente. Uau. Olha quantas camadas aqui já cresceram, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete camadinhas. Agora, você clica nesse triângulo aqui, gente. Que é o terceiro da direita para a esquerda. Ó, esse. Pronto. Agora, você clica na bolinha da direita. Olha só, gente. Que alto. Depois, você clica na vela principal, gente. Né? A de onze anos. Olha. E para a última camada, você vai clicar nesse bolinho menor, ó. Esse bolinho menor aqui. E pronto, gente. Está pronto aqui o bolo de onze anos. Olha só que lindo. E se vocês prestaram atenção, gente. Ele meio que faz referência a alguns animais. Né? Olha só, gente. Esse é o segredo, gente, do bolo de onze anos. Ele faz referência aqui a alguns animais. Olha só, pelo padrão, ó. Tipo, essa camada aqui tem o padrão, né? Do leopardo, né? Do leopardo das neves, gente. Olha só. Com a cor do pelo, né? Do padrão. Olha só, gente. Né? A cor original aqui do pelo e do padrão do leopardo das neves. Essa camada aqui também, gente. Olha só. Tem o desenho e as cores do coala. Isso mesmo, gente. Olha só. Esse desenho aqui que vem, ó, na orelhinha. É o mesmo do coala. Pulando aqui, gente. Esse azul e branco seria o pinguim, né? Que vem nessas cores. Olha só. Esse aqui, gente. Essa camada desse tom azul com bolinhas roxas, né? Ou milagre, não sei. É a hiena. É a hiena, gente. Voltando aqui, ó. Essa camada aqui, gente, de cor laranja, né? Com esse azul, né? Escuro. É do padrão, gente. Do tigre. Olha só. Tá bem nítido, né? É o tigre. Essa camada aqui, gente, né? De cor amarela com verde. E esses triângulos roxo. É o jacaré. Não é, gente? Ó, também aqui, a camada, né? Branco, né? Que cor roxo. Branco aqui com a cor roxa. É o panda comum. Né? É o panda, gente. Aí eu acho, gente, que essa daqui, ó. Embaixo, né? Essa aqui de baixo. Né? Nessa cor vermelha com branco. É o panda vermelho. A caldinha dele. Não é? Essa camada branca. Com esse padrão cinza aqui. Pode ser, né? Da raposa do Ártico. Né? Que é branca e cinza. Pode ser. Essa camada pequena aqui, ó. É a girafa, né, gente? Claro. É as cores do pelo e do padrão aqui da girafa. E, por último, as orelhas do coelhinho. Então, pronto, gente. Todas as camadas do bolo representam um animal. Que demais, né, gente? Será que vocês perceberam isso? E pra fechar aqui o bolo, gente, é só você clicar, né, na orelha esquerda do coelhinho. Essa orelhinha aqui. E pum! Ele, né, desmancha todinho. Bem legal, né, gente? Legal saber o segredo por trás do bolo de 11 anos. Afinal, nada é por acaso, né? E aí, todas as camadas representam o animal do AJ. Então, ok, pessoal. Espero ter curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. E me diga se você tinha percebido esse segredo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos como esse. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.